Que vitória do nosso Flamengo pra cima do América Mineiro agora, meus amigos. O Flamengo tá mais, tá mais do que nunca na briga pelo título do Campeonato Brasileiro 2023. Tão ali, tá empatado, tá empatado, tão ali empatado, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras, infelizmente, tá na frente ali do Mengão por conta de saldos de gols. Os dois tão com 63 pontos. Cara, que brasileirão é esse? Esse, pegando fogo. E lógico que os paulistas estão desesperados. É lógico que os antes já estão aí já com o na mão. E eu vou trazer pra vocês o neto, o neto lá dos donos da bola, né? Ali no programa Pito Final, junto com o pessoal, os comentaristas. Eles falaram do nosso Flamengo, falaram da vitória do Flamengo, da chegada do Mengão. O Mengão agora chegou pra valer. E, cara, o que eu vou trazer pra vocês aqui não é surpresa. Vou trazer pra vocês o que eles falaram do nosso Flamengo, que chegou agora, tá na briga desse título pelo Campeonato Brasileiro. O desespero do neto, o desespero da imprensa de bairrista é inacreditável. Vou trazer esse corte aqui pra vocês. Lembrando que imagens, crédito, direitos autorais. Deste corte que eu vou trazer pra vocês é lá do canal Band, aqui no YouTube. O canal Band Esporte. Lá o programa Pito Final apresentado pelo neto. Mas antes, vamos chegando daquele jeitão sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, botãozão vermelho aqui embaixo inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral. E também ativa o sininho das notificações. Bom, meus amigos, então vamos lá pra mais um vídeo. Deixa eu trazer então pra vocês esse corte lá do programa Apito Final com o Neto e companhia. Falaram do nosso Flamengo. E pra eles, tá pau a pau ali, empatado. 63 pontos o Palmeiras, 63 pontos o Flamengo. E pra eles, o campeão vai ser o... Confere só. Quando o Tite chega, a expectativa era de... A expectativa... Pode deixar. A expectativa era de... De uma classificação de libertadores, até pela pontuação do que o Jorge São Paulo deixou. Uma desgraça, uma terra sem lei no Flamengo. É, o que pensar do Flamengo hoje com 63 pontos, o mesmo número de pontos que tem o Palmeiras. Mas também enfrenta o Galo. Aí a gente já coloca como comentarista aqui pra quem... A gente fala, não, mas é muito mais difícil enfrentar o Galo, não sei o quê. Mas o que o Flamengo fez com o Tite até agora é uma coisa, assim, importante. E já conseguiu a classificação com uma livre ali pro Bruxelles, já disse anteriormente. O que você pensa do Flamengo e com o Tite, que ele conseguiu... Acho que o Gabigol nem entrou hoje. Não. Nem entrou. No último jogo também não. Ou entrou cinco minutos, eu não me lembro. No último jogo ele entrou no final. No final, não foi? Porque tava sem a roupa. Aí teve um jogo que ele entrou e foi expulso ainda. Então, o Gabigol tá fora do Flamengo com o Tite e com essa comissão técnica. O que você pensou do Flamengo? O que você viu? O que você pode falar do Tite em relação a isso? Porque o Tite é um baita treinador, né? Eu acho que o Tite organizou esse vestiário, vamos chamar assim, né? Que é o que o atleta gosta, né? Dos treinadores que passaram no Flamengo, eu acho que houve muita preocupação em quem joga. O Gabigol é difícil, acho que, de você trabalhar com um atleta que quer jogar e se ter num Pedro, né? No banco. Pra mim, o Pedro é um dos melhores centroavantes hoje do futebol brasileiro. Penso em gol. Ah, do posicionamento dele dentro do campo. É brincadeira que os caras jogam. O cara que pensa. Você vê o tempo todo ele procurando o gol, né? Pra finalizar, ou senão ele deixa o companheiro sempre mais próximo pra fazer o gol, né? E o Flamengo tem um elenco, um elenco muito forte, né? Muito forte. Eu acho que desestruturou um pouco no meio da competição desse brasileiro, mas... Sabe quantos gols, Pedro, tem? Desculpa, 34 gols da temporada e acho que ficou metade na reserva. E os gols dele são... Brincadeira. Técnico, né? Verdade. Você vê o cara bem posicionado pra finalizar. Procura sempre a área, né? Eu vejo assim, o Flamengo tem aí uma... Eu acho que é uma parada mais difícil agora do próximo... Atlético, Cuiabá e São Paulo. Então, é isso que eu falei. O Palmeiras enfrentando a América... Já ganha, vai pra 66. E aí o que acontecer com o Flamengo e o Atlético, aí já é outra história. Porque depois o Palmeiras pega o Fluminense, né? Então, essa é a sequência. Eu não arrisco falar quem vai ser campeão, mas... Eu acho que o Flamengo nessa rodada vai estar com uma preocupação a mais, né? Lívia? Ô, Neto, desde o momento que o Flamengo anuncia o Tite, eu falo que o Tite tá assumindo o Flamengo nessa temporada. Pra limpar todas as lambanças feitas pela diretoria, pelo Landim, Marcos Braz, Vitor Pereira, São Paoli. O Tite encontra terra arrasada de norte a sul, de leste a oeste. Ele chega pra fazer um diagnóstico do paciente. Olha, vamos precisar de um lateral, vamos precisar de um meio de campo, vamos precisar não sei o quê. Pra construir um time já, identificar as principais deficiências do Flamengo esse ano, pra começar mais forte. Ele começa a detectar as deficiências e armar o time no Campeonato Brasileiro ainda, que é muito mais disputado que o Campeonato Carioca. Então, ele já começa 2024 com o time mais preparado. Então, cria uma expectativa enorme em cima do Flamengo para 2024. Parece ser 300 milhões de investimentos, né? O Landim não vai querer sair e deixar o seu último ano como presidente com essa imagem ridícula que o Flamengo teve em 2023. Então, o Tite chega, tava 11 pontos de distância do líder, agora tem a mesma pontuação. São nove jogos, são seis vitórias, um empate, duas derrotas. E agora tá conseguindo fazer, por exemplo, o Arrascaeta jogar 90 minutos. O Flamengo vem de dois jogos que consegue apresentar um bom futebol em 90 minutos, mesmo o América tendo começado melhor essa partida. Acho que o Flamengo hoje, Neto, tá muito no lucro. Pela temporada pífia que fez. Foi ridícula a temporada com o Vitor Pereira, com o São Paulo e cada jogo era um time. Ou seja, ele não deixa nada pro Tite. E ainda assim, chegar no final do ano, tendo essa possibilidade de sonhar com o Campeonato Brasileiro... Já está na Libertadores, né? Já está na Libertadores. O Flamengo tá muito no lucro. E o que o Tite conseguir agora é pensando pra 2024. 2024, isso já anima mais o seu torcedor pra próxima temporada. Porque o Flamengo, esse ano, tudo que disputou, o Flamengo conseguiu perder tudo. E dá uma esperança pro seu torcedor... Não é só o Flamengo, hein? O meu Corinthians. Ah, mas vou te falar, né? E de acordo com o presidente, ainda é presidente, né? Muda quase nada ali a gestão do Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Só os títulos. Só. Só os títulos. Tem que torcer pro seu Corinthians disputado a Série A ainda, né? Verdade, corre muito risco. É, porque depois do balaio... Era o jogo pra respirar tranquilo. O Corinthians tomou um balaio do Bahia. Mas é isso. Acho que o Flamengo tá no lucro. O vestiário, o Zete falou sobre o vestiário, foi tudo que o Flamengo não teve nesse ano. Aí vocês falam assim, ah, por exemplo, pegar o exemplo do Gabigol. O Gabigol é um personagem difícil. E Vitor Pereira é fácil? E São Paulo era fácil? Aí você junta o ego desses técnicos com o do Gabigol, que é um grande ídolo do time. E aí muita gente questionou. Agora o Tite com o Gabigol, depois do que ele falou em cima do trio. O Tite teve que lidar com o Neymar. Eu acho que é pior ainda. Quem tava aparecendo... Desculpa, te chamo perigo. Mas em cima, nesse período, quem aparecia mais eram os dirigentes. Todos. O Landin brigando, né? Aquela confusão. O Landin até pouco, né? O Landin foge. O Tite chegou. Acabou tudo. Você vê falar do time. Do time. O Marcos Braz, Zete. Uma coisa eu sempre coloquei o Marcos Braz na minha crítica, mas com todo o problema que ele causava no Flamengo, ele ainda colocava a cara. Pra falar besteira ou não, pra assumir o erro ou não, o Marcos Braz ainda colocava a cara. O Landin, poucas vezes, sentou onde deveria estar ali como presidente, pra falar, olha, erramos, falhamos no planejamento. Eu nunca esqueço, o Flamengo perdeu, foi eliminado, acho que, da Libertadores. E os jogadores no aeroporto, tentando sair do aeroporto pra entrar no ônibus, correram, tentaram se proteger, porque a torcida tava ali protestando. O Landin, na hora que viu a confusão, a cena é patética. Ele volta pra se esconder dentro do aeroporto. Isso aí, isso ali é a imagem do que foi a temporada do Flamengo, que eu repito. Tá no lucro e ainda assim você vê o seu torcedor no Maracanã lotado, hoje em BH lotado, porque a torcida faz a parte dela. É torcer. O Flamengo, por muito, não fez a parte dele na temporada, mas tá com essa possibilidade. Ainda acho que o Palmeiras é mais favorito. Navarro. Cara, eu acho que o Flamengo tem um jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro. E ele entra... Mas sempre ganha do Atlético, né? Porque os caras quebram o Atlético na arbitragem. Desde antes de Cristo, o que o Flamengo faz com o Atlético Mineiro... Oh, hipocrisia, né? Me ajuda a te ajudar, amigo. Eu não entendi. Me ajuda a te ajudar. Não, eu não preciso de ajuda. Qual é o seu time? Não, eu tô falando do meu time. Ah, não, só pra falar. Seu time e você fica de arbitragem. Não, é que eu sou... Pra mim, o Palmeiras é campeão brasileiro. Pra você, Marília, Zete, Navarro e Lívia Nepomuceno. Eu acho que também é o grande favorito nessa reta final. A tabela, inclusive, nessas últimas três rodadas, é favorável ao Palmeiras a partir de agora. Joga na quarta-feira, depois de saber quanto foi o jogo do Flamengo. Então, eventualmente, óbvio que ele não vai negociar um... Calma, Marília. Calma com isso, que o Flamengo daqui a pouco muda o horário, hein? Não, jogou o Palmeiras 19 e 30 e o Palmeiras 21 e 30. Quer apostar? Vai jogar... Vocês vão ver só. Pra mim, o Palmeiras já ganhou o título. Com todo respeito aos três, hein? Neto, eu não arrisco. Eu arrisco cada rodada. Eu acho que a próxima rodada o Palmeiras mantém ainda os três pontos. Certo. Porque dentro do que vem jogando o América, a situação do América, tudo, o Palmeiras tá muito mais equilibrado, né? Eu acho que esse título é do Palmeiras. Tem que acontecer algo muito sério na quarta-feira. Algo muito sério. O América é um time que gosta do combate, gosta de laicar, é da trocação, faz muitos gols. Mas essa solidez do Palmeiras, o time sabendo que só depende dele agora pra ganhar, e essa sequência, cada time, cada adversário vivendo uma realidade diferente. O América já na Série B, o Fluminense no Mundial, o Cruzeiro pode chegar na última rodada querendo tirar a corda do pescoço. É futebol. Mas eu acho muito difícil o time do Abel falhar nessa reta final. É. Deixa eles falarem, né? Pra eles, o Palmeiras já é campeão. Porque o Palmeiras vai ter uma molezinha, vai pegar o América Mineiro, vai ganhar do América Mineiro, vai ganhar do Fluminense e vai ganhar do Cruzeiro. Pra eles, o Palmeiras já é o campeão. O Flamengo, né, tá no lucro. Eles estão com medo do Flamengo ser campeão. Zicaram o Palmeiras. Então, meu amigo, eu tô mais, eu tô mais do que acreditando no título do Mengão nesse Campeonato Brasileiro de 2023. Deixa falarem. Deixa os antes, os barristas, os paulistas aí falarem o que quiserem, né? Então, o direito... Olha só, o corintiano, né? O corintiano falando que o Palmeiras vai ser campeão. Cara, o Flamengo é aquilo, né? Contra tudo e contra todos. É isso, cara. É isso. Então, já comentem aí embaixo. Deixa a opinião de vocês. Vocês estão acreditando no nosso Mengão? Vai ser campeão ou não? Comenta aí e deixa a opinião de vocês também. A opinião de vocês sobre essa fala aí do pessoal do apito final. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Até a próxima e saudações.